ROUBEI DE VOLTA PRA VOCÊ Ele foi embora de vez Eu o vi acontecer Depois de tudo que a gente passou Pra ajudar E agora Acabou Eu não devia ter ido Eu prometo Que nunca mais Vou te deixar Olha só que fofo O que faz aqui, Stefan? Pelo que eu saiba É minha casa O Klaus foi embora Mas me pediu pra ficar De olho até ele voltar De agora em diante Está sob minha proteção Não liguem pra mim Continue Continue Música 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 Música